Irmão, a parada é o seguinte, agora eu vou falar de uma coisa séria que tá faltando em algumas pessoas, sabe o que que é? É a mentalidade, é o foco, é a determinação, eu tô ficando apurrinhado com certas pessoas, uma grande maioria, não tô falando de ninguém assim específico, tô falando da maioria, que deixa se influenciar, porque as outras pessoas estão falando. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça, se você, se você quer, se você tem um objetivo, O que importa é o seu objetivo, o que importa é você estar caminhando em direção pra sua conquista, isso importa. Agora, se você começar a se influenciar pelo aquilo que as pessoas estão falando de você, comentando de você, enquanto você tá no ambiente, ninguém fala nada, é como se fosse normal, aí você sai, as pessoas começam a falar de você, entendeu? As pessoas começam a fazer brincadeirinha de você, meu irmão, foda-se, foda-se o que estão falando, O que importa é que eu tô fazendo a minha parte, eu tô caminhando pro meu objetivo. Enquanto as pessoas criticam, enquanto as pessoas falam mal, enquanto as pessoas te invejam, enquanto as pessoas desejam ter o seu corpo e não fazem nada pra que isso aconteça, nunca vão conseguir te acompanhar. Porque enquanto elas falam mal, você treina, enquanto elas te invejam, você se alimenta bem, enquanto elas fazem piadinha de você, você dá o sangue no seu treino. E é uma dica, segue a frase do Dorian Yates, To failure, baby, até a falha. Quando você descobrir a falha, aí você descobre que você passa pelo seu limite quando você quer, quando você fala pra você mesmo, eu posso, eu aguento mais que isso. A minha frase todos os dias, em qualquer hora, desespero. Eu aguento mais que isso, eu aguento mais que isso, e aí vira uma fé, vira uma ação. É igual o Arnold falava, quando os seus músculos dizem não, você diz sim. Eu aprendi na infância, ainda na escola, lição de casa. Você tem uma missão. Então você tem que ter o planejamento de tudo que você tem que fazer no dia seguinte, e você tem que cumprir aquilo como se fosse uma exata missão. A partir do momento que você encara aquilo como uma missão, você faz cada atividade daquele dia, pensando que no final do dia, a recompensa é, hoje eu fui vencedor, hoje eu cumpri a minha rotina. É isso. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL